E gozo pra te servir, para-me suavemente, para com muito amor. E se louvara sempre, me pedirei de novo. Para mim, cada dia, sempre me emprego o dom, ouve tua voz, eu quero, te vestirei o som. Para o Teu Espírito Santo, e o caminho bom. Pela vontade, os guia, além de os santo bons, que eu consagrar-se, para as Tuas vivas dar. Amém. 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 E gozo pra te servir, para com muito amor. E se louvara sempre, me pedirei de novo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL